A oito dias do início da 38ª Expo Inter, o governador José Ivo Sartori esteve nesta sexta-feira no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Acompanhado do secretário da Agricultura e Pecuária, Hernani Polo, e do subsecretário do Parque, Sérgio Bandocca Foscarini, Sartori vistoriou as instalações que passaram por reformas nos últimos meses. Vai ser uma grande exposição, as melhorias internas são vistas a olho nu, percebidas, com acessibilidade, com mudanças e com estruturação melhor. E por outro, dentro daquilo que se espera, é um grande evento e com certeza é um dos eventos mais importantes da América Latina. O secretário da Agricultura e Pecuária, Hernani Polo, garantiu a completa recuperação das estruturas danificadas pelo temporal que atingiu a região no final do ano passado. Toda aquela estrutura danificada pelo vendaval, que nós tínhamos a responsabilidade de fazer a recuperação, estão todas concluídas. Agora nós podemos perceber nessa visita que fizemos de que ainda faltam alguns ajustes, muitas empresas também preparando seus espaços e agora é um momento de reta final.